Doutor Josias Rosa da Silva, de 78 anos, é o quarto médico goiano a morrer com Covid-19. Ele era obstetra e trabalhava no Hospital Rui Azeredo, antigo Monte Sinai. Mais uma perda, para piorar o turbilhão de emoções que os profissionais da linha de frente passaram a conviver. Além do medo, do cansaço, tem também o preconceito. Vizinhos do mesmo condomínio, não quer entrar no elevador junto, você se aproxima um pouco mais, mantendo aquele distanciamento de um metro e meio, a pessoa chega para trás. No estado todo, são cerca de 1.820 profissionais da saúde contaminados. O que se sabe, porque muitos não são testados. A contagem oficial diz que são 781 técnicos em enfermagem, 332 enfermeiros, 259 médicos e por aí vai. Eles representam 13% do total de contaminados em Goiânia e 7,6% no estado. O Sindicato dos Trabalhadores de Saúde em Goiás diz que as estatísticas não refletem a realidade, porque não há uma testagem em massa. O Sindicato de Saúde, inclusive, já teria enviado inúmeros ofícios à Secretaria Estadual de Saúde e à Secretaria Municipal, exigindo que os trabalhadores sejam testados de forma contínua, mesmo os assintomáticos. O Superintendente da Saúde Municipal alega que isso já estaria acontecendo. Nós temos um cronograma que ele vem sendo executado e com a chegada de novos testes a cada semana, com a aquisição de novos testes, nós conseguimos fazer a testagem. E vamos continuar fazendo a testagem desses profissionais. Ele diz que a Secretaria está com vários profissionais afastados, a maioria por sintomas de Covid. Mas muitos também apresentaram atestados por outros motivos. A Francine sabe quais são. Já teve falta de EPIs no começo e agora eles têm que lidar com a insegurança por causa do avanço da doença e a falta de respaldo para a categoria. Além disso, a exposição pelo excesso de demanda também torna esse profissional mais vulnerável à doença e ao adoecimento mental, que é o que nós estamos preocupados nesse momento. A gente observa que os profissionais estão evidenciando o nível de exaustão mental. Foi lançado essa semana um chamamento de profissionais para suprir vagas em postos de saúde da capital. É a primeira seletiva desde o início da pandemia. Serão selecionados 475 trabalhadores para reforçar o quadro de atendimento à Covid-19. Hoje, nas unidades de saúde, nós temos em média 7 mil profissionais trabalhando em todas as unidades de saúde, incluindo unidades básicas de saúde, a saúde mental, as unidades de urgência e emergência. Nós tivemos somente afastados do grupo de risco em torno de 80 profissionais. Mas nós temos algumas gestantes também que foram retiradas da conta, lá do atendimento do paciente e nós temos um número expressivo de atestados.